Opa, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e nesse vídeo o Bruno vai te mostrar como que você consegue otimizar várias imagens de uma vez só para você poder jogar no seu site. É muito importante que você faça esse processo para que o seu site não fique muito pesado. Então é sempre bom que você otimize as imagens antes de jogar lá no seu site. Vamos lá. Talvez seja interessante redimensionar a imagem, então diminuir a quantidade de pixels que ela tem. E o que eu sempre jogo, eu sempre gosto de fazer isso aqui, jogar nesse sitezinho aqui chamado tinypng.com. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou só abrir aqui a imagem que eu acabei de baixar, por exemplo. Aqui, todas essas imagens aqui. O ideal seria que eu desse uma olhadinha, ver se elas estão na dimensão certinha, dos ícones certinhos, mas eu acho que está. Vamos só ver se esse e-book não está muito gigantesco. Ele está aqui, não, perfeito. Ele está com 451 por 558. Então ele já está recortado nos tamanhos corretos. Eu vou só selecionar todas as imagens aqui. Ele só aceita até 20, se não me engano. Então vamos fazer duas vezes aqui. E vou jogar, arrastar aqui para o tinypng. Ele vai comprimir todas essas imagens. Vai deixar na mesma resolução, então a mesma quantidade, o mesmo tamanho de pixel. Mas ele vai tirar um monte de informação que a gente não precisa para essas imagens. Então informações que o usuário não vai ver de fato, ele deleta. Faz uma compressão também de cores que você não consegue ver, não é perceptível. Dê uma olhadinha aqui, tinypng.com. Aqui, mesma imagem. Aceita PNG, ele já pega e tal. Mesma imagem, você não vê diferença. O olho humano não vê diferença nenhuma. Essa aqui tinha 57kb, essa aqui tem 15kb. Nessas imagens aqui que eu joguei, a gente teve uma redução de 67%. Então vai otimizar a velocidade de carregamento do nosso site. Fazer uma experiência melhor para o nosso usuário. Vou baixar essas aqui. E aí vamos continuar aqui. Faltaram algumas antes que eu joguei essas aqui. Vamos jogar essas restantes. Essa é a página. E jogar aqui. Outro lembrete importante é, tente manter o máximo possível de organização. Então aqui eu gosto de criar uma pasta, imagens otimizadas ou algo do tipo, que eu vou abater o olho aqui e vai saber do que se trata. Vou clicar aqui em baixar todos. Tivemos agora uma redução um pouco menor, mas ainda 43% é bem significativo. Vou jogar aqui. Posso jogar todas as imagens para cá. E jogar todas as imagens para cá. Prontinho. Tenho todas as imagens agora. Na pasta anterior eu tinha elas em formato original. E aqui a gente teve aquela redução ali de, sei lá, uns 50%. Deve ter dado isso aqui. Prontinho. Todas essas imagens já estão prontas agora para a gente jogar aqui no nosso WordPress. Prontinho. 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 Obrigado.